Uma careação entre quatro pessoas foi realizada hoje cedo pela Comissão Especial de Inquiérito que investiga supostas irregularidades da EMURB. Melissa Alcântara está na Câmara e ao vivo tem as informações para a gente. Melissa, bom dia para você. Quais foram, né? Quem são essas pessoas que foram ouvidas? Olá, Casagrande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, são todos funcionários da EMURB, pessoas que lidam diretamente com os talões da área azul e, por consequência, então, com o dinheiro. Em depoimentos anteriores, cada uma dessas pessoas apresentou um depoimento diferente. Por isso, a CEI achou por bem colocá-las todas juntas em uma acariação para saber quem estava falando a verdade, para saber o que de fato acontecia. Eu estou aqui com o presidente da CEI, Marco Rilo. Foi isso mesmo? Que situações eles apresentavam anteriormente que entravam em conflito? Bom dia. Bom dia. As atividades são diversas. Tem caixa, tem controlador, tem a análise da qualidade, mas existe um controle em cada mão que passa. E, de repente, um falava que não fazia isso e que não sabia como era. E falava que a pessoa, outra pessoa fazia. Essa pessoa vinha e falava que não era ela que fazia. Uma pessoa chegou a falar que, no Amor de Charifada, ela não entendia nada, nunca viu o talão de área azul. De repente, ela supriu as férias da outra que mexia e sem saber. Então, foi tudo colocado nos devidos. Eu falei, olha, é a última chance que vocês têm de falar o que realmente fez. Os quatro fizeram um exame aí, debateram, esclareceram alguns equívocos. E agora está. O que está agora declarado por esses quatro, que são realmente os responsáveis pelas distribuições dos talões e recebendo o dinheiro, vai valer para o relatório. Então, agora, nos cabe a checar, a documentação, para ver o que eles falam, procede, e se está realmente correto e se havia um controle desses talões. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. E essa seis já está na reta final, mais algumas pessoas devem ser ouvidas, mas o relatório deve ficar pronto nos próximos dias. Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações aí ao vivo de Rio Preto, trazendo esse caso de Emurbe, que a gente tem acompanhado desde o começo e cada hora a gente descobre um pouquinho mais sobre esse caso. Bom dia para você e um bom trabalho.